Olá a todos, boa tarde. Aqui quem está falando é Juliana Souza. Eu sou bibliotecária e trabalho aqui na BVM, na área de monitoramento de instâncias e projetos da BVS. Hoje nós vamos realizar, vamos falar novamente do Serviço Personalizado de Informação, minha BVS, para que possamos cenar algumas dúvidas e quem não teve a oportunidade de participar na primeira capacitação que foi realizada no dia 5 de setembro, poder participar dessa nova. Bom, então nós vamos ver hoje o que é esse novo Serviço Personalizado de Informação, onde podemos encontrar, como fazemos para acessá-lo. Vamos ter uma visão geral do serviço e quais são os serviços que estão disponíveis dentro desse novo Serviço Personalizado de Informação. Então, o minha BVS, ele é um espaço de interação dos usuários com os conteúdos que estão disponíveis na BVS. Ele conta com o Mecanismo de Disseminação Seletiva da Informação, que auxilia na identificação de novos documentos relacionados ao tema de interesse criados pelo próprio usuário. Então, nesse novo Serviço, o usuário vai poder criar suas próprias coleções a partir de buscas realizadas na BVS. Ele vai poder criar temas de interesse para receber automaticamente indicações de novos conteúdos. Ele vai também poder relacionar dentro desse sistema quais são as suas publicações que estão salvas no Orkid. Então, ele tem uma integração do Orkid junto com o sistema Minha BVS. O sistema, ele também guarda o histórico de buscas realizadas desde que o usuário esteja logado no serviço. E, dessa forma, facilita a vida do usuário, porque se ele realiza uma busca que trouxe um bom resultado, esse histórico de busca fica registrado e guardado para que ele possa acessá-lo novamente. E também, o usuário pode criar uma lista de links favoritos para que tenha um acesso mais rápido ao seu site de interesse. O serviço é gratuito e basta registrar-se para começar a usá-lo. Então, onde vamos encontrar? No portal regional da BVS, a maioria já conhece, o bvsalud.org, e tem um link Minha BVS. E também, na interface de pesquisa do próprio portal regional, no qual tem um ícone em cada um dos documentos que estão disponíveis na base de dados Minha BVS. Eu vou entrar diretamente no serviço para que vocês possam acompanhar. Então, eu estou acessando o portal regional da BVS e vou clicar aqui em Minha BVS. O serviço está disponível para qualquer usuário por meio das suas contas de redes sociais, como Facebook e Google. O usuário também pode criar o acesso próprio. Então, basta ele clicar aqui em registrar-se, preencher os seus dados, e ele cria uma conta própria dentro do sistema, dentro do serviço. E também, para os usuários que fazem parte da rede de centros cooperantes da Bireme e têm já usuário cadastrado no Bireme Accounts, pode acessar o serviço com os dados de acesso do Bireme Accounts para aqueles usuários que utilizam os nossos serviços, como, por exemplo, o FI Admin, que é a Administração de Fontes de Informação. Eu vou acessar com a minha conta do Google. Então, vocês podem acompanhar. Como eu já estava praticamente logada, então, ele entrou diretamente, mas eu consigo, posso incluir a minha senha para poder acessar o serviço. Então, o que nós temos aqui? Quais são os serviços que estão disponíveis no Minha BVS? A gente tem um dashboard com uma visão geral das ações que são realizadas dentro do serviço. A gente tem um serviço chamado Documentos Favoritos. Um ou outro serviço, temas de interesse, histórico de buscas na BVS, links favoritos e minhas publicações. E a ideia hoje é a gente passar por cada um deles. Aqui no dashboard, na visão geral, a gente tem o histórico, fica registrado todas as ações que o próprio usuário realizou dentro do sistema. Então, aqui ele apresenta uma caixa de busca no qual o usuário pode pesquisar diretamente no portal de pesquisa da BVS. Aqui, a opção de mudar o idioma da interface e a gente tem uma caixa de busca e aqui dados do usuário, como editar perfil. Então, aqui, o usuário que se registrou, ele pode completar o seu perfil, terminar de preencher as informações do seu perfil. Ele pode também iniciar um tour. O que é esse tour? Para os usuários que acessam o serviço pela primeira vez, é apresentado um tour de navegação mostrando quais são as funcionalidades e serviços disponíveis no Minha BVS. Depois que o usuário já entrou, já se cadastrou, já fez as suas interações, esse tour, ele não aparece mais. No entanto, ele fica ali disponível no perfil do usuário para que, em qualquer momento que o usuário queira iniciar o tour, queira, talvez, relembrar qual o tipo de funcionalidade que tem dentro do Minha BVS, o usuário pode revisitar esse tour. Então, ele pode, em qualquer um dos serviços aqui, que ele esteja, ele pode iniciar um tour. Vou apresentar aqui rapidamente. Então, ele aparece uma mensagem de boas-vindas, ele explica um pouquinho o que faz, e aí, em cada funcionalidade e serviço, o sistema vai apresentando de forma resumida o que é cada item aqui disponível. Então, como eu estava aqui, muda a interface do idioma, atualiza o perfil do usuário. Aqui, ele é possível acessar a lista dos documentos já salvos como favoritos, diretamente. Ele mostra a quantidade de links que o usuário já salvou, de links favoritos. Mostra a quantidade de temas que foram criados pelos usuários. Aqui é uma lista dos documentos favoritos, aqui é em forma de lista. Essa parte mais aqui acima é em quantidades. Os temas de interesse, links favoritos. Quais foram também as atividades recentes. Então, veja, aqui no dia de ontem, eu adicionei um link em links favoritos, como, por exemplo, aqui o Dex. Então, ele coloca, salva todas as atividades recentes que eu realizei dentro do serviço. E aqui, um resumo do meu histórico de busca. E aí, eu posso mudar para a próxima funcionalidade, e ele vai apresentando cada item. E a qualquer momento, também, eu posso pular. Vou voltar aqui para a visão geral. E eu já apresentei para vocês essa primeira página, que é o dashboard da visão geral. O próximo serviço são os documentos favoritos. Os documentos favoritos, o usuário, ele pode, a partir de uma busca no portal regional da BVS, ele pode salvar os seus documentos favoritos. Então, ele armazena os documentos que foram salvos pelo próprio usuário, a partir das pesquisas que foram realizadas na BVS. Então, como que eu faço isso? Eu vou fazer uma pesquisa aqui dentro do serviço. Então, vamos supor, eu estou pesquisando sobre vacinas no Brasil. Alguns exemplos bem genéricos para facilitar aqui a nossa apresentação. Bom, então, eu sou uma pesquisadora, sou um estudante, estou pesquisando sobre vacinas no Brasil. E aí, dentro do serviço, ele me remete diretamente para o portal, para a interface de pesquisa da BVS. E eu posso, a partir daqui, adicionar um documento que seja do meu interesse, que eu tenha feito uma análise e identifico que é um documento importante para a minha pesquisa, para o meu estudo. Se eu já estiver alugada no serviço, a partir do momento que eu clicar na minha BVS, o serviço já é, o documento já é adicionado aos meus documentos favoritos. Então, eu dou um OK e continuo fazendo a minha análise. Então, eu adicionei o documento 1. Bom, eu continuo fazendo a minha análise, dou uma olhada no resumo, posso dar uma olhada no texto completo, vejo que esse também é de meu interesse e vou adicionando esses documentos aos meus documentos favoritos. Esse também vou adicionar, novas alternativas de controle dos ETH, que também é importante. Enfim. Pronto. Adicionei quatro documentos aos meus favoritos. Quando eu volto para o serviço, minha BVS, vejo que automaticamente os documentos já foram adicionados aqui em documentos favoritos. Então, os quatro documentos que eu acabei de adicionar. Todos eles ficam armazenados na caixa de entrada. E eu posso excluir um documento, eu posso mover o documento para uma coleção e posso visualizar também quais são os documentos similares. O serviço minha BVS, ele tem essa funcionalidade. a partir de um documento que eu identifico como meu favorito, ele me traz outros documentos como similares a este documento que eu já adicionei. Posso realizar também algumas ações em massa, como excluir e mover. Então, eu posso selecionar vários registros e posso optar por excluir ou mover. E tem aqui a funcionalidade de minhas coleções. Essa funcionalidade, ela facilita a organização dos documentos que foram incluídos como favoritos. Então, eu posso organizar as minhas coleções, como, por exemplo, eu vou dar o nome de vacinas. Vou salvar. Então, eu venho aqui em adicionar. E aqui ainda não tem nenhum registro dentro da minha coleção vacinas. Então, eu posso, a partir do momento que eu tenho vários documentos já salvos nos meus documentos favoritos, eu posso organizar todos esses documentos por meio de minhas coleções. Temos algumas perguntas aqui e eu vou respondê-las no final, tudo bem? Acho que tem uma aqui da Cristina. Cristina Maia. Cristina, eu já te respondo no finalzinho da apresentação, tá ok? Bom, voltando aqui para a caixa de entrada, eu posso mover o meu documento, por exemplo, para a minha pasta, minha coleção vacinas. E vou mover. E aí, posso mover também massa. Mover para minha coleção vacinas. Ok? Automaticamente, esses documentos que eu movi, eles saem da caixa de entrada e estarão disponíveis aqui nas minhas coleções vacinas. Então, os quatro documentos que eu adicionei aqui. Bom, uma outra funcionalidade dentro desse serviço é eu posso organizar por data, então, por data de inclusão dentro do serviço e também por ranking. Todos os documentos, eles têm umas estrelinhas no qual o usuário pode classificá-lo. Então, cada documento eu posso classificar de uma a cinco estrelas. Então, por exemplo, se eu tenho um documento que eu considero muito importante para a minha pesquisa, eu posso classificar ele como cinco estrelas. Embora eu tenha adicionado nos meus documentos favoritos, esse documento, ele não é tão interessante assim. Então, eu posso classificá-lo como três estrelas e depois eu posso organizar essa minha lista por meio de data ou do meu ranking. Tá ok? Esse é o serviço de documentos favoritos. Outro serviço disponível é o tema de interesse. Então, aqui no... clicando no menu aqui ao lado, nós chegamos ao tema de interesse. Então, esse serviço, por meio de palavra-chave, ele possibilita recuperar novos documentos da BVS relacionados a cada tema. Então, a diferença entre os documentos favoritos e os temas de interesse é os documentos favoritos, o próprio usuário adiciona os documentos dentro do sistema. Então, é por meio de uma busca do usuário. Então, o usuário identifica aquele documento como importante, como favorito, que atende a sua necessidade de informação e ele adiciona o documento favorito dentro do serviço Minha BVS. Os temas de interesse, ele é uma busca ativa. Então, por exemplo, eu identifico para o sistema quais são os meus temas de pesquisa. Então, vamos supor que eu esteja pesquisando sobre vacina, sobre vários outros temas. Eu crio aqui os recursos dos temas de interesse e, automaticamente, o sistema me envia quais são os documentos relacionados ao meu tema de interesse que foram ingressados dentro da base da Biblioteca Virtual em Saúde. Então, aqui, eu vou adicionar um novo tema e, por exemplo, eu vou colocar a vacina. E aí, por meio de algumas palavras-chave, que vão facilitar a identificação de documentos que estão disponíveis na base de dados Minha BVS e vão me trazer notificações quais foram os novos documentos ingressados na base de dados de acordo com esse meu tema. Então, eu vou colocar vacina, vou colocar prevenção, vou colocar outra palavra, uma outra palavra-chave, vou colocar... prevenção, posso colocar diagnóstico, posso colocar também idade e, entre outras palavras-chave. E vou salvar. Automaticamente, quando eu falo o meu tema de interesse, vejam que o sistema já me envia alguns documentos. Então, isso é uma busca ativa. Então, o sistema, ele reconhece os documentos que estão na base de dados da biblioteca do portal regional da BVS. A partir do momento que os documentos são atualizados nessa base de dados, ele já traz para mim aqui dentro do serviço Minha BVS quais são os documentos que ingressaram na base sobre a minha temática. E aqui eu posso adicionar os favoritos, então, por exemplo, vacinas e imunização. Esse documento que foi me enviado ativamente pelo sistema, eu vou fazer uma análise dele, vou identificar, clicando nele, ele me remete direto para o portal de pesquisa. E aí, eu posso verificar o texto completo, eu posso ver também similares, posso visualizar o resumo, identificando esse documento como um documento favorito para a minha pesquisa, eu posso adicionar ele em favoritos. E aí, além de adicionar em favoritos, eu já posso definir qual é a minha coleção. Lembrem que eu criei uma coleção lá em documentos favoritos chamada vacinas. Então, eu já posso adicionar ele diretamente em uma coleção ou simplesmente na caixa de entrada para uma futura análise, identificar qual coleção que esse documento pode ser ingressado. Então, vejam que automaticamente o documento foi adicionado à coleção vacinas. Posso ver algum outro documento aqui, vacina, esse daqui que está bem, tem a ver no tema de pesquisa, e posso ir adicionando a minha coleção. Se eu volto aqui em documentos favoritos, na minha coleção vacinas, eu já identifico os dois documentos que eu ingressei, adicionei na minha coleção vacinas que estavam aqui em temas de interesse. O próximo serviço é o histórico de busca na BZS. Esse serviço, ele armazena as buscas realizadas na BZS sempre que o usuário estiver logado no serviço minha BZS. Então, aqui, desde o início que eu mostrei para vocês, eu vou voltar aqui para a visão geral, a gente tem uma caixa de busca. Então, toda vez que o usuário estiver logado e realizar buscas, tanto dentro do serviço como na interface de pesquisa, o sistema, o serviço minha BZS, ele salva o histórico de busca. Então, todas as buscas que eu realizei, elas ficam salvas aqui. E se eu aplicar algum filtro na interface de pesquisa do portal regional da Biblioteca Virtual, ele também salva. Então, vejam que a minha pesquisa Vacinas Brasil já ficou salva aqui no histórico de busca. E eu posso exibir, reexibir, essa minha pesquisa, clicando no botão exibir. Ele me remete para o portal de pesquisa da BZS com o resultado de busca. e eu também posso combinar as minhas expressões de buscas. Então, por exemplo, eu quero combinar essa minha busca Vacinas Brasil por meio dos operadores boleanos ENG ou ENG NOTE. Assim que eu clico, ele já adiciona a minha expressão para a caixa de busca aqui em cima. E eu quero combinar com, por exemplo, diabetes. ele já vai adicionando as expressões de buscas aqui na caixa e eu dou um pesquisar e automaticamente eu sou direcionada para o portal de pesquisa da BZS com o resultado de buscas de acordo com a combinação que eu realizei dentro do serviço minha BZS. A partir daí eu posso voltar o ciclo. Eu vou identificando e analisando cada documento e posso novamente adicionar esse documento aos meus documentos favoritos. Então, se eu sou uma pesquisadora estou pesquisando sobre vacinas no Brasil sobre diabetes identifico esse documento como interessante vou novamente adicioná-lo aos meus documentos favoritos. Esse também é de interesse vou adicionar aos meus documentos favoritos. Voltando para o serviço vejam que a minha expressão de busca a minha nova expressão de busca que eu realizei combinando vacinas Brasil e diabetes ela já fica salva aqui no sistema e voltando aqui para meus documentos favoritos os dois documentos que eu acabei de adicionar também já se encontram aqui. O próximo serviço são os links favoritos. Ele salva os links que são de interesse do meu interesse então vamos supor que eu tenha alguns links favoritos que vão me apoiar durante um estudo durante um trabalho de seja de tese no mestrado trabalho de doutorado e eu queira salvar todos esses links favoritos para uma futura consulta. Geralmente quando nós estamos na fase de pesquisa a gente consulta muitos portais muitos sites na internet e depois acabamos perdendo essas referências. Então esse serviço ele facilita uma recuperação rápida e um registro armazenamento dos links favoritos. Então também ele é bem simples eu posso adicionar um link vou colocar o título do meu link então eu vou salvar aqui por exemplo vou salvar aqui uma BVS vamos supor BVS enfermagem quero salvar aqui o link dessa BVS pegar aqui o endereço certinho volto aqui para o serviço coloco a URL e coloco uma descrição BVS especial visitada na área de informática e salvo então automaticamente o meu link favorito fica salvo aqui tá? Então eu posso fazer isso para qualquer site da internet e eu também posso organizar essa lista por data e por ranking assim como é realizado nos documentos favoritos eu posso rankear os meus sites favoritos e eu posso excluir um link favorito e também posso editar um link favorito caso tenha algum erro caso eu queira adicionar ou corrigir uma nova descrição esse serviço ele é bem simples e útil também o próximo serviço é o minhas publicações e aqui esse serviço ele traz uma integração do Orkid no qual o usuário pesquisador estudante que tenha um cadastro no Orkid para recuperar as suas publicações o serviço em MBS ele integra as publicações que estão salvas no Orkid então o usuário aqui no perfil editar meu perfil que preencher o campo aqui Orkid com o seu número Orkid o sistema recupera automaticamente as suas publicações que estão públicas dentro do Orkid e disponibiliza aqui para que você tenha uma organização um armazenamento de todas as suas publicações já aqui dentro do serviço Minha BGS e as funcionalidades desse serviço são você pode visualizar diretamente no Google Escula então eu posso fazendo um clique ele me direciona para o Google Escula então também tem essa integração com o Google e eu posso visualizar aqui ver por quantas pessoas quantas vezes eu já fui citada e algumas outras informações que o serviço Google Acadêmico traz e também eu posso visualizar quais são os documentos similares que tem na BGS ao meu documento a minha publicação então por exemplo essa minha publicação eu posso visualizar quais são os documentos similares que estão disponíveis na BGS a essa minha publicação tá ok? bom então esses são os serviços que estão disponíveis no serviço minha BGS a ideia é criar um espaço para o usuário no qual o usuário possa organizar criar a sua própria BGS organizando o seu espaço e aqui falar para vocês que no perfil do usuário aqui no canto superior direito a gente tem dois links enviar comentário e comunicar erro então nós pedimos que vocês utilizem o serviço divulguem nas suas instituições nos seus centros de informações nas universidades nos grupos de pesquisa e caso queiram enviar um comentário vocês podem fazer através desse link enviar comentário que está disponível aqui no item perfil e caso identifiquem algum erro algum problema no sistema algo que não esteja funcionando corretamente nós contamos com a colaboração de todos vocês para que nos comuniquem para que possamos cada vez mais aperfeiçoar e melhorar o serviço minha BGS muito obrigada a todos que estiveram conectados bem no horário do almoço agradeço a paciência de todos finalizei agora a apresentação e vou abrir para perguntas já temos algumas perguntas aqui no chat quem estiver quem estiver com microfone pode fazer por meio do microfone ou no chat do serviço a Cristina Maia ela perguntou creio que na parte de documentos favoritos de minhas coleções se é possível adicionar vários documentos no favoritos de uma vez só Cristina por enquanto ainda não então quando você estiver fazendo a sua pesquisa vamos lá vou pesquisar sobre febre amarela por enquanto eu tenho que ir adicionando um por um então cada documento favorito que eu identificar aqui na minha recuperação da minha busca eu tenho que incluir um por um futuramente essa funcionalidade ficará disponível mas por enquanto é um por um mas lá no próprio serviço no próprio serviço o que é possível fazer é mudar realizar algumas ações em massa mas aí é excluir ou mover para uma coleção adicionar um documento aos meus documentos favoritos tem que ser um por um Rosalina Rosalina esse serviço esse serviço no seu portal e todas essas interesses que eu realizei aqui serão realizadas dentro de uma BVS mas a princípio o serviço ele está até porque ele é uma versão beta e estamos analisando o comportamento dos usuários então a princípio é só no portal regional da Bireme A Karina que está fazendo um esforço de assistir nossa apresentação em português acho que tem a ver com a pergunta da Rosalina também perguntou se os favoritos somente se pode ser sobre a base de Bireme ou sobre as coleções locales de cada BVS Sim, Karine é a mesma pergunta da Rosalina então a princípio esse serviço está disponível somente no portal regional da BVS e no futuro próximo provavelmente para o próximo ano esse recurso também estará disponível nos portais de BVS temáticas por exemplo A Cristina Maia perguntou se é possível exportar os registros da minha BVS para um gestor de referência Cristina penso que no momento não mas essa é uma uma interessante sugestão já estamos aqui salvando o seu comentário para uma análise técnica se é possível para pensar se a gente consegue implementar mas a princípio não o serviço ele fica aqui somente disponível na minha BVS mais alguma pergunta o histórico a Cristina Maia está perguntando se o histórico armazena até quantas buscas tem um limite a partir quem está perguntando a Cristina Maia Cristina a princípio ele não tem um limite até porque como o serviço foi lançado em agosto é muito recente então nós estamos analisando o comportamento dos usuários e o volume de informações então a princípio não tem um limite de busca de histórico para armazenar o histórico também não tem uma data de quanto tempo esse histórico fica aqui armazenado futuramente será definido de acordo com o volume e uso do serviço o que será implementado futuramente é a possibilidade de excluir apagar o histórico de busca então isso já foi uma sugestão feita por alguns usuários e estamos em fase de implementação desse recurso que é excluir o histórico de busca acho que o da Cristina Maia referente ao sucesso de referência a partir da pesquisa do IACIS é possível creio que sim não sei a Rosalina Otero perguntou se permite visualizar os arquivos em formato de referência não entendi a pergunta Rosalina e como assim em formato de referência a partir do momento que você salva o documento aqui em favoritos você pode clicar no favorito e ele remete para o portal mas não em formato de referência A Denia Ramos perguntou se poderia voltar a ver e escutar essa gravação inclusive a gente fez uma apresentação ayer em espanhol e nós vamos disponibilizar as duas capacitações então sim é possível vai estar vai ficar disponível em nossos canais de comunicação as duas gravagens tanto em espanhol que foi eche ayer quanto em português alguma pergunta mais se não vamos se não tem vamos encerrar se quer e se tiverem mais alguma dúvida ou algum comentário vocês podem fazer aqui por meio do perfil do usuário enviando um comentário ou eu comunicando um erro então nós agradecemos muito a participação de todos vocês que estiveram conosco até o momento divulguem esse serviço ele é gratuito não é necessário fazer nenhuma instalação ele está disponível no portal regional de pesquisa da BVS basta o usuário se cadastrar e a partir daí criar a sua própria BVS com as suas preferências de busca e de pesquisa e temas de interesse na área da sua investigação e da sua pesquisa muito obrigada a todos nos falamos no Embreze muito boa tarde